Rodado da NBA começando, Gabriela, e esse rodado da NBA vai ser diferente, que nós não vamos falar de jogos, nós vamos falar de trocas, que é muito mais legal. Ah, é? Não, brincadeira, os dois são bons também, mas é que as trocas, a gente precisa falar, porque as trocas, a gente quer hoje polêmica, a gente quer que vocês falem bastante nos comentários, a gente quer aquela conversa mesmo, aquele tete-a-tete, aquele bate-papo gostoso, a gente quer bater um papo com vocês hoje sobre essas trocas e escutar a opinião de vocês. No último rodada, a gente falou que as trocas iam acontecer até 5 horas, e aí a gente sabia que ia muita coisa rolar, então não ia dar tempo, e aí foi dito e feito, várias coisas aconteceram. E hoje a gente veio aqui comentar porque a gente acha necessário. Eu quero falar que eu criei uma mega expectativa, porque eu falei, nossa, vão ter umas trocas animais. Ah, teve. Ah, teve assim, vamos conversar aqui um pouquinho. A única que valeu a pena, a única que eu achei que foi muito boa, foi a do Oladipo para o Miami. O Miami recebeu o Oladipo, mandou o Every Bradley, o Kelly e mais um draft swap lá, fez a troquinha. Então, para o Miami foi muito bom, pegou um jogador bom. O Oladipo já é o terceiro time da temporada, foi do Pacers, do Houston, agora foi para o Miami. Então, essa foi uma das melhores trocas ali, até o final das trocas liberadas. Ô, Bruno, ninguém vai superar o Cleveland naquele ano, em que eles mandaram todo mundo embora. Isso é verdade. Nada vai superar aquela troca ainda, a gente desesperado, mas o que está acontecendo? E eles ganharam, e eles ganharam o título, só lembrando. Então, se você acha que essas trocas no meio do ano não servem para nada, o Cleveland tem para mostrar que não. Serve muito, inclusive... Quando o Dwayne Wade ir embora. Exato. Nós tivemos aí as trocas lindas, maravilhosas, do Orlando Magic. Ora, Orlando Magic! Mas deixa eles! Vai fazer o quê? Eles pegaram uma pique, pelo menos, de first round. Pegaram o Vucevic, ó. Um Alstar, ó. E tacaram no chão. Parabéns! Vocês conseguiram, Orlando Magic. Não sei, Bruno. Até agora eu não entendi essa do Vucevic. Até agora eu não entendi essa troca do Vucevic. Eu não sei, eu acho que eles estão como... É... Franquia. Acho que eles estão tentando ter pique, sei lá. Eles tinham gente com muito... Com muito contrato, entendeu? E lá não é que você pode, se você acha um patrocínio de um magnata russo, você pode ter muito dinheiro e ser dono do petróleo, que nem é futebol. Aí você pode pagar para todo mundo. Na NBA não tem isso, entendeu? Então, tipo, existe um limite. Se você passa do limite, você paga a multa. Então, tipo, é uma coisa estratégica. Então, acho que eles fizeram isso. O problema é que, assim, você gastou um All-Star, um jogador muito bom, o melhor do seu time, inclusive, e trocou ele pelo Wendell Carter Jr., o Otto Potter Jr. e duas escolhas de primeiro round. Tipo, eu não sei. Eu não sei até que ponto vale a pena você gastar um All-Star assim, dessa forma. Eu acho que você tem que ter algo bom de volta. Não sei. Eu, particularmente, achei que o Orlando Magic só fez cagada. Ah, às vezes... Mandou o Aaron Gordon embora, pegou o Gary Harris, o RJ Hampton também pegou um pique de primeiro round do Denver. Então, assim, ali pra mim, as trocas, assim, o que eu achei, até o finalzinho ali, né? Depois do que acontece, depois aconteceram outras coisas. Mas até ali. Miami mandou bem zaço, trazendo o Ladipo. E o Orlando Magic, tipo, gastou seus jogadores, assim, eu não sei. Eu não achei nada bom. Às vezes, a gente tem só um lado daí só. Por exemplo, a gente sabe o que a gente tá vendo em quadra durante os jogos, né? Os times não abrem... Não é que nem futebol... É que eu comparo com futebol, porque o futebol, pra gente, é muito mais aberto as coisas, né? Então, assim, ah, a gente sabe o que tá acontecendo dentro do vestiário, que não sei o quê. A gente, por entrevista... A gente não sabe. Às vezes, o Vultivich não tava feliz. Entendeu? Tipo, tava dando treta. É isso, entendeu? E, às vezes, tem que ser trocado. A gente não sabe. Tipo, olha o exemplo do Cleveland, pra mim. Tipo, trocaram do Enway. E a gente achando que tava tudo bem. E, às vezes, troca mesmo, gente. Troca mesmo. E aí, eles não querem mais. E aí, já deu o que tinha que dar. Valeu. E, às vezes, o cara não quer mais, sabe? Não tá mais com motivação. Em contra da partida, né? O Chicago mandou bem zaço. Que pegou... Nossa, eu chego... Eu tava vendo o Zach Lavinia no Twitter. Você viu ele? Ele colocou os olhinhos, assim. Tipo, what? O Zach Lavinia não tava esperando. Não tava esperando essa ajudinha. Nenhum torcedor do Chicago esperava uma façanha dessa. Porque o Chicago anda sofrendo bastante. Exato. E Denver também. Eu achei que Denver mandou bem zaço também. Pô, Denver... Pegou o Aaron Gordon ali. Completou o elenco. Perfeito. Javal Magui foi pra eles também, não foi? Aaron Gordon. Javal Magui também colou lá. Perfeito. Perfeito. Pra esses times que precisavam completar o elenco, foi perfeito. E aí nós tínhamos dois jogadores importantes, que também estavam ali pra ser trocados. Que era lá Marcos Aldridge, que estava em São Antônio... Mas antes de falar disso, desculpa, vamos falar de uma troca antes dessa, porque essas são as principais que a gente vai ficar falando aqui. Bruno, o Lou Williams. Mano... Mano... Mulou o Williams. Mulou o Williams, foi pro Atlanta, mano. O que que o Clippers tá... Gente... Aí eles pegaram o Rondo. Coitado do DPC. Tudo... Tá bom, obrigada. Parabéns pro Atlanta. Mano... Que mandou bem pra essa troca também. O Clippers, ó... Mano, o que que tá acontecendo, gente? Eu não sei. Tem umas trocas que nunca fazem sentido pra mim. E essa entra naquele patamar que não faz sentido. É, e tipo, mano, o cara ajudava na defesa. O cara era, tipo, o sexto homem. Entrava ali, resolvi. O Rondo, mano... O Rondo é bom. Mas eu acho que não tá na fase, entendeu? Eu já não tava na fase. Não sei, gente. Não, não... Não saberei. Então, vamos. Então, beleza. Vamos pras trocas principais. E aí, nós tínhamos lá Marcos Aldridge e nós tínhamos André Drummond. São dois jogadores aí importantes, só que eles estavam com um salariozinho agressivo, né? E aí, tinha que ver quem queria comprar essa briga aí, né? Pra ficar com esse salário pesado. Ninguém quis comprar essa briga. Aconteceram milhares de ligações. Com certeza, deve ter rolado uma porrada de conversa com vários times. Mas não entraram em um acordo. E aí, eles fizeram o buyout. Que eles pagam... Tipo, pro time não é... Não é bom. E é bom. Às vezes, eles precisam dispensar aquele cara ali. Que aquele cara só é um peso no time dele. Então, eles pegam e pagam o restante do salário e mandam o cara embora. Então, fizeram isso. O Cleveland fez isso com o André Drummond. E o San Antonio fez isso com o Aldridge. E a gente falou, beleza. E aí, os caras ficam disponíveis no mercado. Tipo, aí não tem tempo. Eles podem ficar o restante da temporada inteira sem ninguém contratar. Ou eles podem ser contratados a qualquer instante. E aí, aconteceu uma coisa bizarra. Bizarra. Que eu jurava que isso não iria acontecer. E aconteceu. Depois de trazer Kevin Durant e Kyrie Irving ano passado. Esse ano, trouxeram James Harden. Blake Griffin. Os caras foram lá e buscaram lá Marcos Aldridge. Gabriela. Bruno, quem assiste... Quem é esse time do Brooklyn Nets? Quem vê... A escuta rodada. Sabe que a gente vem falando. Que o Clippers precisava de gente que pegasse rebote. De gente na defesa. Que a parte ofensiva dele estava resolvida. E que pra ganhar campeonato, você precisa ter pessoas que estão ali pra pegar o rolezinho. Porque a bola não chega no ataque de graça. Tá? Não dá pra jogar em contra-ataque. Porque primeiro você precisa pegar rebote também. Aí... Pra mim, o Brooklyn deu all-in. Sabe? All-in. Tipo, agora vamos pro tudo ou nada. Vocês que... Estamos dando pessoas capacitadas com técnico estreante, mas tipo, muito bom. E agora vamos ver o que vai rolar. Então eles deram pro time todas as peças que eles precisavam. Agora, meu bem, se não tinha pressão, se era tipo... Ah, tudo bem. Tá bom, aqui é vidurã. Tá, machucou. Agora, meu bem. Agora vocês precisam ganhar. E eu não sei se tem muitas pessoas que conseguem... São poucos os atletas que conseguem ganhar título com pressãozinha. Mano, meu bem. Antes de a gente entrar na discussão, que com certeza aqui é a nossa time hoje, que é o nosso tema. E é esse debate aqui. Qual é o melhor time que o Duran montou já? Porque também teve um terceiro time. São os times do Duran, né? O Duran... Sabe o que fica na minha cabeça? Que o Duran, ele deve ser um cara... Muito legal. Ou ele é um cara muito bom... Muito legal. De trocar ideia... De convencer... Todo mundo. Duran deveria vender pirâmide. Nossa, Duran. É nesse nível. Será que ele não vem... Porque olha o poder... Olha o que ele fez. Olha o que ele fez no time do Nets. Tipo, no Golden State ele chegou, o time estava prontinho. E ele ainda conseguiu trazer o Demarcus Cunzi ainda nessa brincadeira. Lá, ele levou todo mundo. Só faltou ele levar o Stephen Curry ainda com ele ainda. Ele falou, Curry, sai daí do Golden State. Cola aqui que vai dar certo aqui. Vai dar certo. Como é que deve ser esse papo? Eu tenho muita curiosidade pra saber como é que deve ser esse papo. Que ele chega e ele fala assim, mano, cola aqui. Ô, Bru, eles são todos amigos, Bruno. Eles são todos amigos. E ele deve ser um cara sensacional. Além de ser um dos melhores jogadores, maiores jogadores de basquete do mundo. É um cara que deve ser bom de grupo. É um cara, aquele cara que você quer ter no seu vestiário sempre. Que não vai te dar problema. Que não vai ficar fazendo fofoquinha, picuinha. Chega pra treinar, sabe? Deve ser um cara super responsável. E assim, gente. E já provou, né? A gente já sabe antes dos títulos que ele já era excepcional. Então agora eu tô rindo. Porque as pessoas estão tipo... Ah, ele só ganha com panela. Eu falo, gente, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Primeiro que ele não faz nada sozinho, né? Parece que é ele que tá mandando. Apesar de que eu acho, sim, de que ele tem uma voz muito ativa. Assim como o LeBron James tem. Assim como os jogadores tinham. O Michael Jordan tem. Enfim. A gente sabe que às vezes funciona isso. Mas as coisas precisam funcionar pra que isso aconteça. Exatamente o que o LeBron tá falando. Não adianta... Como é que a gente contrata? Loucamente. Entendeu? Então, tipo, ou houveram... E aí a gente tá lembrando porque o James Harden, ele, tipo, foi trocado pra outros... No sentido, ele foi oferecido pra outros times, entendeu? Antes do Brooklyn. Então não é que, tipo, foi já combinandinho. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é... É que as pessoas falam panela, mas eu chamo de networking, né? Pra mim é networking purinho. E, assim, você não chega... Não tem... Não existe, gente, ganhar um título sozinho. Nem em tênis. Nem em natação. Não existe você ganhar um título de qualquer coisa sozinho. Não existe. Existe ter pessoas que estão lá junto com você. Você não vai pra lugar nenhum sozinho, gente. Para de ficar falando... Não, mas o Lebron James levou o time nas... O Kawhi levou o time do Toronto nas costas. Mano, você assistiu o time do Toronto? Vocês assistiram? O que era aquele time? Vários jogadores... Pelo amor de Deus. Me respeita. Ficar falando que jogador... Primeiro que vocês estão diminuindo os outros. Tipo, não tinha ninguém lá naquele Toronto. Era só o Kawhi mesmo. Só ele. O povo ficou... O Margasol ficou pegando o rebote à toa. Tô aqui entrando. Não, caiu o Laurie? Já tô irritada. Caiu o Laurie. Ah, gente... Tô irritado. Porque acabei... Acabei de receber uma mensagem. O menino falou... Ah, o Kawhi levou o Toronto nas costas. Amigo. O Wavlitch surgiu do nada. Amigo, vocês estão muito loucos. Vocês estão muito loucos. A minha opinião... É paneleiro. É paneleiro pra caramba. É paneleiro. Montou mesmo a panela no Golden State. Foi pro Brooklyn e montou um... Mano, montou uma super panela. É paneleiro. Faria igual? Faria pra caramba. Mano, você tem a chance de você juntar uma porrada de cara boa no seu time. Mas eles estão falando... Eu faria tranquilamente. Mas eles falam que o Kevin Durant só ganha porque ele faz... Entendeu? Tipo, esse raciocínio que eu fico puto. Que ele não ganha sozinho. Então ele tem que se juntar com outras pessoas. Aí você fala... Então, o basquete você se junta com outras pessoas pra ganhar título. Sei lá. De repente você não sabe. Tem outros jogadores que ficam sentados no banco. Estão junto com ele em quadra. Sei lá. Porque o Michael Jordan foi campeão nos anos 80. E vocês assistiram. O próprio cara falou. Você é da boca do Michael Jordan. Não é a gente que tá falando aleatoriamente. O cara falou. Eu não ganhei nada. Se eu não passasse a bola. Se eu não tivesse outras pessoas comigo dentro de quadra. Eu não ia ganhar campeonato. Aí meu técnico falou. Você quer ser MVP? Ficar fazendo recorde de números? Ou você quer ganhar título? O cara falou. Quer ganhar título. Ele falou. Então agora você vai ter que começar a passar a bolinha, querido. Então outras pessoas vão entrar aqui pra jogar com você. Ele montou um super time. E aí tem aquele receio, né? Porque assim. Vamos fazer um comparativo, né? A gente tem o... Quando ele foi pro Golden State. Ele foi pra um time que já era montado. Sim. E veio através do draft, né? O time do Golden State foi... Os três principais foram montados através do draft. Já tinham sido campeões. Eles tinham acabado de perder pro Cleveland quando ele chegou. Mas era ainda um mega time ferrado. E ele chegou pra completar o elenco ali. Pra dar o... A cereja do bolo. Então é muito mais fácil. No meu ponto de vista, assim. É muito mais fácil quando você chega num time que já funciona. Quando você monta um time com tanto cara bom, assim. Eu fico até assustado, assim. A chance de... De poder dar errado. Porque, tipo... Eu não sei o que esperar. Mas, mano. Pelo que eu já vi. Do James Harden jogando nessa temporada. O James Harden tá jogando muito. Muito. E o James Harden se colocou... E o Kyrie Irving entendeu a posição dele também. Que eu acho que isso é um negócio muito importante. Eu acho que agora o Aldridge... Ele chegou lá, ó. Só pra fazer o... Mano, chegou só pra fazer o arroz com feijão. Ele não vai precisar fazer nada demais. E olha o tanto de gente que tem pra resolver o jogo. Olha o tanto de jogador que pode resolver o jogo. E o Griffin? Estamos esquecendo do Griffin. No último... Esse jogo aqui, ó. Do último jogo. Ele pegou rebote loucamente. Ele defendeu quando jogou contra o Detroit. Que a gente não ia falar de jogo, mas rapidinho só desse jogo. Não, mas pode citar. Ou o Blake Griffin meteu uma bola. Segurou no final, meteu uma bola de três. Então, assim, você tem... Você tem pessoas capacitadas. Pra marcar um time desse é muito difícil. Porque você tem várias pessoas. Você dobra no Harden. O Harden joga... Deixa o Griffin sozinho. Quem que marca o Griffin, entendeu? Tipo... Pra mim, só tem um jeito de a gente resolver isso, gente. Estou aqui agora lançando o bolão assim. Lebron James, vá para o Golden State. Queremos ver essa final de NBA. O cara... Antetokounmpo, vá jogar no Golden State. E aí está tudo certo. Temos Lebron James, Stephen Curry, Antetokounmpo contra Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Olha aí, já temos o All-Star, só que é uma final de verdade. A gente vai ter sete All-Stars aí, sete gols no final. Verdade. Façam isso, por favor. Eu só fico... Coisas que eu acho. Primeiro, pra mim, o fator que eu sei que pode dar tudo certo é o Kevin Durant. Porque é um cara que a gente sabe que... Os outros a gente... Eu fico um pouco com o pé atrás, mas beleza. Kyrie Irving, eu acho que ele encontrou a franquia que entende ele. Sabe? Porque, que nem agora, ele não está jogando por problemas pessoais. E a gente, não sei, ele nem foi viajar, sei lá. Ele nem precisa mais jogar, na verdade. Não precisa mais jogar. Mas ele chega e ele, né, joga bem. Então, tipo, eu acho que o Steve Nash... Mano, seu primeiro ano como técnico, entendeu? Tipo, baita pressão. É diferente. Não quer dizer que ele não vai conseguir. Eu acho que os melhores técnicos... Vou falar aqui. Eu acredito que os melhores técnicos são aqueles que já jogaram. Não quer dizer que quem não jogou não possa ser o melhor técnico. Mas, assim, a probabilidade de um cara que já jogou o jogo ser bom técnico é muito grande. Então... Tem conhecimento, né? É, porque ele tem o trato com o atleta. Ele, né, tipo, a parte técnica é ainda mais armador, né? Que você tem que saber todas as jogadas, né? Tipo, não que os outros não tenham. Os outros precisam saber as jogadas. Mas a visão é diferente. Eu acho que esses fatores aí podem dar uma complicadinha, né? Tipo, né? Então, tipo, são pessoas que nunca ganharam, né? Mas é louco isso falar, né? Porque o James Harden é muito top, né? Então, tipo... Mas, é... Eu acho que a pressão tá inteira no time do Brooklyn. Agora o time a ser batido é o Brooklyn. E aí, meu filho, vamos ver como ficam essas finais aí. Porque tudo pode acontecer. Em paralelo, ontem à noite, o que aconteceu? Andre Drummond foi para onde? No Lakers. O que era um caminho bem óbvio, na verdade. É, é... Porque o Lakers está sem LeBron James e sem Anthony Davis. Vamos para os playoffs. Pode ser que vão lá um pouco mais para baixo. É, deixa eu ver. Que lugar eles estão? Não é um problema para o nosso querido amigo LeBron. Nós já sabemos. Ah, não. É... E sabe quem deve estar rindo à toa? Quem? Com a sua taça de vinho e comendo um taco? São o James. O James, ele tá falando assim... Monta o Supergime aí. Tira o peso das minhas costas. Eu já não quero ter esse peso mais. Eu sei que eu chego lá e eu resolvo tudo isso. E ele deve ficar assim ó, rindo e dando uma mordida no taco. Aí ele dá uma rirada e dá uma mordida no taco. Ele vive... Essa é a vida de LeBron James. Esses jogadores vivem disso, entendeu? De estímulo. O maior estímulo que você pode dar para o LeBron é tipo, fazer um super time. Ele vai falar o quê? Dá um time imbatível. Um time, entre aspas, imbatível, né? Porque não existe um time imbatível. Eu tô rindo porque eu lembro do meme do cara que ele fez. Eu lembro que ele recebe a ligação com o James Harden e foi para o Brooklyn. E ele tá na quadra treinando. Você viu esse meme? Esse meme é maravilhoso. É um vídeo. Pelo amor de Deus. E até o LeBron James curtiu, riu. Tipo, ele riu. Ele falou... E aí ele fala... Quê? Ah, não. Pronto. Agora eu vou ter que... Aí ele fala... Pode voltar a treinar todo mundo. Vamos treinar porque agora a gente tem ganho esse tempo. E aí os caras já tinham treinado duas horas. Aí eles estão saindo de quadra. Eles... Pode treinar mais duas horas. E eles... Puta merda. É isso, mano. O cara tá... É isso. O LeBron James tá dando risada porque é isso que ele gosta. No final das contas, é isso que ele... Ele joga pra esses momentos. É pra esses momentos que ele joga. Queremos ouvir nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que assim... Vai ser campeão? Não vai ser campeão? Montou um time bom? É uma panela? Você concorda? Você discorda? Nós já demos os nossos pitacos aqui. Eu, se fosse Kevin Durant, eu faria mais cinco super times. Eu iria lá pro Memphis e levava todo mundo pro Memphis pra ganhar com o Memphis. Chega uma hora que você parte pra zoeira, né? Memphis. Eu, se fosse com os caras, eu ligava pro LeBron. Se eu fosse Kevin Durant, eu ligava pro LeBron. LeBron, daqui a dois anos você vai terminar seu contrato aí. Vamos pro Memphis? A gente chama mais dois. A gente faz assim. A gente faz um combinado. Você escala um aí, eu escalo um aqui. A gente entra em acordo se esses caras podem ir. E aí a gente vai. Vamos em quatro já. A gente já chega batendo em tudo lá e a gente é campeão. Você já pensa naquela ligação pro geme do Memphis? Chega LeBron James. Ele... Oi? Oi, cara. Beleza? Ano que vem eu e Kevin Durant tamo ainda aí. Aí ele... Tem espaço aí no salary cap? Tem? Não. Se eu fosse esses caras, eu faria muito isso. Eu ainda acho que Stephen Curry... Stephen Curry, você que assistiu a rodada, liga pro LeBron, velho. Liga pro LeBron, velho. Ah, tem essa... Tem essa... Tem essa tour, né? Que eles se amam, é verdade. É verdade. Então, liga pro LeBron, velho. Entra aí num acordo, velho. Ah, mas sabe aquele amor que você sabe... Sabe quando você... Você já teve isso? Não, não fala isso. Não fala isso. Eu vou ficar chateado. Você vai falar que é aquele amor que nunca vai acontecer. É, que você fala assim... Nossa, a gente... A gente é o amor... Pode ser que seja o amor da minha vida, mas não dá, porque agora as nossas vidas estão completamente em outro lugar e a gente não passou esse tempo. Não vai. Vai acontecer. E aí era isso, entendeu? Aconteceu, Bruno. Aconteceu no All-Star, Bruno. Aconteceu no All-Star, Bruno. Vai pro Lakers, então, vai. Eu não ligo, vai. Já tá lá. Olha, eu tô até cedendo. É, já tá lá. Free agent em 2022, Stephen Curry. Vai pra lá. Só pra gente ter esse prazer de ver Stephen Curry jogando junto com o LeBron James, enfrentando esse super time do Brooklyn Nets. É o sonho. É o nosso sonho. É um sonho virando realidade. Bruna, até largou mão do Godet State. Já, tipo, vai pro Lakers. LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis. E aí, só traz mais um. Puxa mais um aí. Quem que tá aí na... O Clay. Não, mas o Clay Thompson renovou faz pouco tempo, não foi? Traz o... Olá, Dippo. Trocam ele toda hora. Traz o Tetocumpo, velho. Puxa o Tetocumpo. Puxa o Tetocumpo. Montam... Os caras montaram lá o... Olha lá. Mas quem você... James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Blake Griffin, lá. Marcos Alde. E tem o Deandre Jordan no banco ainda. Tem isso. Aqui, ó. Deandre Jordan aqui, ó. Só aqui, falando. Ah, tá suave. Tá suave. Tá suave. E só aval. Só aval. Tá suaval. Ah, e discutam aí. Que se deixar a Gabriela, a gente vai longe. Essa foi a rodada. A rodada do bate-papo. Do bate-papo. Porque a gente queria muito falar sobre isso. Tá bom, Bruno. Concedores do Brooklyn Nets, parabéns. Vocês conseguiram. Obrigado, Bruno. Eu tava... Tinha essa esperança mesmo. Que esse ia ser o ano nosso. Nem no seu melhor sonho, Gabriela, você imaginou isso. Tudo começou quando o Kevin Durant foi pro Brooklyn. Ali foi o começo de um sonho. Vou até tirar minha camiseta do armário. Só o Kevin Durant no seu time já é mais do que um sonho. Só o Kevin Durant. Exato. Olha o que você conseguiu. É só trazer o Kevin Durant, gente. É isso. Pra mim é o Kevin Durant. A chavinha é o Kevin Durant. Traz que ele vem. Ele fala assim. Me chama. Me chama que eu trago. Quando ele se aposentar, chama ele pra ser um general manager aí. Ô, Bruno, ele deve ser muito legal. Ele deve ser muito legal. Chama ele pra ser general manager de algum time aí. Vai pro Golden State ser general manager, vai. Um cara que agradece. Quando ele ganha. Vai pro Denver Broncos. Que lá tá difícil lá na NFL. Vai pra Denver Broncos. Nossa, já estamos nessa tour da NFL. Acabou de acabar, Bruno. Segura aí. Tá difícil lá. Tem alguns anos lá que tá difícil. As escolhas estão tudo erradas. Tá parecendo Orlando Magic. Ô, meu Deus. Tá tudo errado lá. É, eu ia falar... Vambora. Acabou esse rodado. Tchau, tchau. Tchau, beijo, tchau.